Cresce a procura pelo gás de cozinha. IBGE revela impactos da greve na economia do país. Ainda na edição de hoje do Correio Notícias, prazo para vacinação da gripe H1N1 é prorrogado. Hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi e o Correio Notícias já está no ar. Boa noite a todos. Boa noite, Angélica Freitas. Feriado de Corpus Christi, muita gente ainda lutando contra a questão falta de gás de cozinha. Exatamente, Mitofaria. Boa noite. O marabaense ainda continua sentindo os impactos da crise do desabastecimento. Mesmo com o preço do gás de cozinha se mantendo, cresce a procura pelos botijões cheios no município. O trabalhador Judap Joep ficou sabendo da falta de gás em Marabá e correu logo para um distribuidor na Marabá Pioneira pela busca do gás de cozinha para não deixar faltar em casa. O nosso gás, está entendendo, ainda está do preço das antigas ainda. Lá em São Paulo o gás está R$ 150, mas graças a Deus aqui para nós ainda está do preço das antigas ainda. Eu me sinto muito feliz com isso. Esta empresária do segmento de distribuição de gás de cozinha na cidade garante que, mesmo com a paralisação geral, o preço em sua empresa foi mantido no mesmo patamar, que é de R$ 75,00 para compra na porta do estabelecimento e R$ 80,00 com a entrega do produto. A gente está com o preço normal, que era, a gente não aumentou nada, o preço continua o mesmo, a gente não se aproveitou da situação e estamos aqui vendendo gás baratinho e não faltou para nós. Graças a Deus a gente tem um gás, foi, tem uma correria e nós estamos na correria. Na hora que o gás chega, nós corremos lá para pegar o gás, porque faltou mesmo. E aí a gente conseguiu ainda um pouquinho. Marcelo do Gás é bastante conhecido em Marabá. Ele é um dos principais distribuidores de gás de cozinha na Marabá Pioneira. Apesar do otimismo, Marcelo acredita que em Marabá e na região, vai faltar gás de cozinha nos próximos dias. É, realmente a gente correu atrás, né, porque ainda está difícil, está faltando gás na cidade, as pessoas estão falando que vai normalizar, mas realmente é preocupante. Agora mesmo chegou uma carreta no pátio, já zerou. Inclusive Paralpebas, Canaã, Eldorado, estão tudo sem gás, as carretas agora estão indo para lá. Inclusive aqui nós mantemos o valor do gás, né, enquanto aqui está 80, em Paralpebas já está 180 reais. É preocupante. Em Canaã dos Carajás, a população também sente fortemente os impactos. Filas e mais filas foram registradas nos postos que receberam combustível. Nos últimos dias e nos supermercados continua a falta de frutas, verduras e legumes. Bombas lacradas, caminhões de combustíveis estacionados. Neste posto, na entrada da cidade, a cada minuto, as filas não paravam de se formar. Dos cinco tipos de combustíveis, só a gasolina aditivada e o álcool ainda abasteciam os veículos. Isso não pode acontecer, é indignante. Neste posto, reservatórios zerados, bombas nas correntes. A gerência resolveu dar folga para os funcionários. Então a gente decidiu fazer um mesclado, só vem dois, para estar avisando para os clientes que infelizmente a gente está sem combustível. A greve dos caminhoneiros também atinge os supermercados. No principal da cidade, falta alimentos. Os estoques de verduras e legumes já estão sendo afetados. Para teleiras vazias. A gente acaba ficando sem ter muito o que fazer. Principalmente as barreiras, onde vem as nossas frutas e verduras, elas acabam sendo prejudicadas por conta disso. E aí a gente acaba tendo o estoque que nós estamos trabalhando em loja. Já aqui na PA 160, que liga os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, Um grupo de mais de 20 caminhoneiros fecha desde ontem o quilômetro 45 da rodovia. Só carros pequenos, ambulâncias e viaturas da polícia seguem viagem. Também para algumas cargas perecíveis, com o pessoal que trabalha com carga viva. Às vezes demora um tempinho, o pessoal libera. Transtorno para a população, que não tem nada a ver com isso. Em Parauapebas, depois de longas filas para abastecer e lugares fechados, postos da cidade já estão voltando a atender na normalidade. Esta era a cena de alguns postos da cidade no último final de semana. Longas filas e sufoco para abastecer. Depois de 10 dias de manifestação dos caminhoneiros, as vias começaram a ser desbloqueadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até a noite de ontem, dos 19 pontos de interdição de caminhões nas estradas paraenses, somente dois continuam fechados. Com isso, os postos que estavam sem combustíveis começaram a ser reabastecidos, como é o caso deste no bairro Cidade Nova. A gente teve uns dias aí, né, correria, uns dias que estava muito tumultuado, passaram uns dias já sem combustível mesmo, né, e hoje a gente está tentando normalizar. O movimento, que antes era caótico, voltou à calmaria. Sem filas, Francisco conseguiu garantir a gasolina da moto. Final de semana, sem gasolina na cidade, aquelas longas filas, parece que está normalizando agora, né? Está normalizando, mas eu ia falar que vão fechar de novo aí. Mas ainda há alguns postos da cidade que ainda não foram abastecidos. Anunciado pela Petrobras na última quarta-feira, o brasileiro que tenta voltar à rotina depois de uma semana turbulenta vai ter que encarar mais um aumento nas bombas. A gente não chegou a aumentar os preços, né, os preços continuam os mesmos, mas é bem provável que vai aumentar a gasolina, pelo menos, né, a gente sabe que teve baixa apenas o diesel e a gasolina bem provável que vai aumentar. Mas, por enquanto, está o preço que estava antes. No próximo bloco, você vai conferir o IBGE revela impactos da greve na economia do país. Nós voltamos em instantes. Um levantamento realizado pelo IBGE revela que a greve dos caminhoneiros que chega ao 11º dia deve afetar o Produto Interno Bruto do Brasil. Após 11 dias de paralisação dos caminhoneiros em todo o Brasil, foi no Rio de Janeiro que pesquisadoras do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulgaram um indicador econômico referente ao primeiro trimestre do ano. Com a paralisação foram afetados preços gerais, cesta básica do brasileiro, atividades econômicas afetadas, cadeia produtiva, agronegócio, produção bovina, derivados, reflexo no valor do dólar. A pesquisa aponta que, logicamente, os números do comércio e do transporte de cargas devem estar entre os mais impactados e prevê também reflexos no comércio exterior. Na noite de ontem, em Marabá, foi realizado um protesto pelos mototaxistas que reivindicam contra o aumento do preço da gasolina. Na noite de ontem, um grupo de mototaxistas realizou uma manifestação pacífica pelas ruas da cidade de Marabá. A classe reivindicou contra o aumento em 0,74% no valor da gasolina, anunciado pela Petrobras para ser praticado a partir desta quinta-feira. No próximo bloco, você confere prazo para vacinação da gripe H1N1 é prorrogado. Nós voltamos em instantes. Apesar de Marabá possuir a maior cobertura de vacinação entre os municípios estratégicos, o prazo da campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogado até o dia 15 de junho. Entenda por quê? A campanha de vacinação H1N1, que deveria terminar hoje, dia 31, se estendeu por mais 15 dias, ou seja, ela segue até o dia 15 de junho. Justamente porque o Ministério da Saúde informou que devido às manifestações nos caminhoneiros em todo o Brasil, pode ter tido algum atraso ou ter sido prejudicial para que as pessoas conseguissem chegar até os postos de saúde para se vacinar. No estado do Pará, 59% da população prioritária já se vacinou. Sendo que em Marabá, mais de 87% do público-alvo já foi alcançado, ou seja, mais de 40 mil pessoas. E essa meta deve aumentar ainda mais, já que ainda há mais 15 dias para vacinação. Com imagens de Misaque Pires e Jennifer Duarte para a TV Correio. O assunto agora é futebol. O feriado em Marabá foi marcado pelo jogaço entre Águia e Paissandu pelo Campeonato Sub-17 paraense. Foi debaixo de um sol escaldante que as equipes do Águia e Paissandu Sub-17 se enfrentaram nesta manhã, aproveitando o feriadão. Os torcedores foram até o Zinho Oliveira para vibrar pela sua equipe. Desde o início, as apostas já eram altas. E olha que valeu muito a pena ter acordado um pouco mais cedo para acompanhar o jogo, que do início ao fim, teve muitas emoções. Logo aos 7 minutos, dentro da casa guiana, Pelé do Paissandu fez o primeiro gol. Mas bastou colocar a bola no meio do campo novamente e o camisa 11, Franck do Águia, empatou o jogo. Aos 23 minutos, mais um gol do Azulão. Gol de virada. E dessa vez, William Bruno fez o segundo gol para o time da casa. Aos 24 minutos, Paissandu até tenta empatar, mas o gol foi impedido. Aos 30 minutos, o jogo precisou dar uma pausa para os jogadores se refrescarem. Agora, quem não quis descansar nenhum segundo foi o mascote aguiano. Primeiro tempo ficou assim. Dois para o Águia, um para o Paissandu. No segundo tempo, os meninos já aparentavam estar bem cansados. Mas quem não se cansava era a mãe coruja de um dos jogadores, que torcia e vibrava a todo momento. Tá ótimo, ele tá treinando bem, tá jogando bem. No último jogo, ele fez um gol, lá em Belém, quando ele tava jogando também. Graças a Deus, o time do Águia tá bem preparado. Tanto em banco, como em campo, estão todos bem preparados. Bola pra um lado, bola pro outro, falta ali. Muita gritaria quando a bola chegava na boca do gol. Mas no segundo tempo, o placar continuou intacto. E o Azulão, sub-17, conseguiu mais essa vitória. Águia 2, Paissandu 1. O fruto do nosso trabalho hoje deu resultado. E eu fico muito alegre, muito feliz com esse grupo, né, de garotos simples, humildes. E derrubando hoje, mais uma vez, o segundo gigante. O primeiro foi Desportivo e hoje foi o Paissandu. Hoje eu tô muito alegre. Essa torcida maravilhosa que compareceu pra apoiar essa garotada sub-17. E eu conto ainda, que a gente ainda tem ido o remo ainda no domingo. É mais uma batalha. E eu creio que a gente vai conseguir um bom resultado e alcançar a nossa classificação. Apesar que hoje, já alcançamos já a nossa briga agora pra ser o primeiro da chave. Ah, a sensação é boa de marcar um gol contra o Paissandu e poder ajudar a minha equipe pra sair com a vitória. E esse feriado de Corpus Christi hoje deu ruas vazias em Marabá e marcadas também pelo comércio parcialmente fechado. Muitas dúvidas sobre o motivo desta folga. O feriado de Corpus Christi no último dia do mês fez com que a cidade ficasse assim, deserta. Praticamente todos os lojistas fecharam as portas. Pelas ruas da cidade encontramos apenas postos de combustíveis e algumas farmácias que funcionam 24 horas abertas. Sendo que os bancos e as lotéricas também estão fechadas. O shopping funcionará hoje, as lojas no horário de 14 até as 20 horas e a praça de alimentação de meio-dia até as 22 horas. Supermercados também estão funcionando no dia de hoje até as 16 horas. Os demais comércios, como você pode ver, estão assim, com as portas fechadas. Agora nós vamos saber da população se eles sabem por que hoje é feriado. O feriado de Corpus Christi. E o que significa esse feriado? Corpus Christi. E o que é esse feriado? É o corpo de Jesus. Você pode me ajudar? Corpus Christi. E o que significa esse feriado? Eu não sei não. Bem, então vamos lá. Hoje, 31 de maio, é feriado de Corpus Christi, que significa o corpo de Cristo. Essa data é celebrada anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. Normalmente, com procissões em vias públicas. O evento é considerado uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da Eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo. Então, agora que você já sabe o significado, aproveitem o feriado. Folga para alguns, Milton, faria aí muito trabalho para outros. Nós que o diga, né? Com certeza, absoluta. E o Correio Notícias desse feriadão vai ficando por aqui. Obrigada por sua audiência, por sua companhia. E amanhã nós temos um encontro marcado, viu? Em nosso CN Especial, direto do bairro Infraero. Até lá. Você vai ficar a partir de agora com o SBT Brasil. Uma boa noite a todos. A gente se vê por aqui amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho